Bom dia, bom dia espectadores, bom dia doutor Bernardo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o senhor por aceitar nosso convite. É uma honra ter um nome despeso conosco para falar de uma das faltas mais relevantes da atualidade, que é a reforma tributária. Resumindo o vasto currículo do UAPI, ele é economista graduado pela USP, ex-secretário executivo e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, ex-diretor de estratégia e fornejamento da BMF Bovespa, também presidiu o Conselho de Administração do Banco do Brasil e com o FAZ, e hoje é diretor do Centro de Cidadania Fiscal e mentor da PEC 45, que tramita no Congresso. Bom, a simplificação e a racionalização do sistema tributário é uma demanda antiga do nosso setor produtivo, que sofre com impostos extremamente complexos, que geram um contencioso absurdo, algo em torno de trilhões de reais. Chega a ser medieval o nosso sistema tributário, composto por um conjunto de exceções e não de regras. Eu peguei aqui os dados do relatório Doing Business do Banco Mundial e as empresas brasileiras, elas gastam em média 1.950 horas por ano para cumprir todas as regras tributárias que estão reguladas em cerca de 5.700 leis. Então, realmente, empreender no Brasil, sujeitando a uma carga tributária tão complicada e tão setorizada é um ato de coragem e eu aproveito para render minhas homenagens aos nossos clientes e todos os empresários por persistirem nessa missão. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução aqui sobre o tema para os nossos espectadores irem chegando e aí a gente parte para a entrevista. Aqueles que se interessarem em enviar perguntas podem usar tanto o YouTube quanto a ferramenta do próprio Zoom. Dentre as propostas que tramitam, então, no Congresso, a mais avançada é a PEC 45, cujo ponto central é a substituição de 5 tributos por um único imposto. Seria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, aquele modelo inspirado em outros países que utilizam o Ivo, que reúne toda a tributação sobre o consumo em um único imposto sobre valor adicionado, com alíquota 1. Portanto, se o seu projeto for aprovado, serão extintos IPI, ICMS, ISS, PIS, COFIS e surge esse imposto indicado, que é o IBS, com uma alíquota estimada em 25%. O que eu entendi é que o IBS vai ser criado para facilitar a vida do contribuinte que passa a pagar um imposto com uma alíquota única e vai ser cobrado no local onde o bem ou o serviço é consumido. Internamente, esse valor arrecadado vai ser dividido, entre o poder federal, o estadual e o municipal. E aí, uma das consequências da PEC seria o fim da guerra fiscal, já que hoje o ICMS é cobrado do Estado de origem e aí, como as alíquotas variam de acordo com o Estado, as empresas tendem a migrar para os locais onde o imposto é menor. Agora, fazendo um paralelo com a proposta do governo, há algumas semanas o Congresso recebeu do Ministro Paulo Guedes a primeira etapa da reforma fiscal do governo. Nessa primeira etapa, será feita a fusão somente do PIS e do COFINS sob uma alíquota de 12%, vai ser o nome de CBS, a Contribuição sobre o Bairro e Serviço, e nesse modelo não haveria, então, cumulatividade. Cada empresa paga somente sobre o valor que agrega ao produto ou ao serviço e ele impide sobre a receita bruta. Segundo o governo, além de ter um modelo que simplifica a tributação, é mais transparente, ele também reduz o litígio. Além disso, o governo entende que tem um anseio por um tratamento mais igualitário na tributação, uma preocupação da sociedade em relação a alguns setores que são mais beneficiados por regimes especiais, porque se você concede um tratamento especial para algum setor específico, essa redução não necessariamente vai implicar em ajuste na cobrança geral. E, portanto, caso aprovada essa reforma do governo, os regimes fiscais tendem a acabar e prevalece uma maior equidade entre os contribuintes. Bom, o que o governo diz é que essa proposta dele é bastante aderente às outras que já transmitam no Congresso, a Cigotec 45 e a 110, e elas convergem, mas parece que a do governo é bem mais tímida. Então, feita essa pequena introdução, para começar a nossa entrevista, eu te pergunto, por todo esse embrólio que é o nosso sistema hoje, 50% do PIB brasileiro está alocado em litígio tributário. O resultado disso, obviamente, menos segurança jurídica, menos investimentos externos. Quais são as principais distorções do nosso sistema tributário que geram esse volume absurdo de litígio? Com a PEC 45, as distorções são corrigidas? Bom, primeiro, antes de mais nada, bom dia, Camila. Obrigado pelo convite, participar desse debate. Bom, as razões pelas quais a gente tem um grau de litígio tributário extremamente alto no Brasil, só para você ter uma ideia, tem um estudo recente que indica que a soma de todo litígio considerado a história administrativa, judicial e a dívida ativa chegaria a 73% do PIB brasileiro. Deve ter uns 30% do PIB que é crédito podre, mas ainda sobra uns 40% do PIB de litígio de fato no Brasil, que é um valor altíssimo, provavelmente o mais alto do mundo. A gente não tem a comparação completa, mas provavelmente é a mais alta do mundo. As razões para isso são várias. Uma delas, com certeza, é a complexidade do sistema tributário brasileiro. Toda vez que você tem um sistema em que tem muitas exceções, a tendência é o contribuinte sempre interpretar a exceção a seu favor e o fisco interpretar contra o contribuinte. Então, a complexidade do sistema, a existência de muitas diferenciações, certamente é um dos motivos para o alto grau de litígio do Brasil, mas eu acho que existem outros também. Um deles é provavelmente a excessiva constitucionalização de matérias tributárias. O fato que a gente tem muito detalhamento na Constituição, de conceitos, acaba levando muitas vezes a que cada um interprete o conceito de um jeito. E às vezes, 20 anos depois, o Supremo Tribunal Federal vai dizer qual é a interpretação correta do conceito, se é que vai chegar a alguma conclusão. E eu acho que esse é um segundo problema, com certeza. E o terceiro problema é que a gente tem um sistema muito ineficiente de resolução de divergências, de interpretação, que deveria ser mais ágil sem chegar ao litígio. Está certo? Quer dizer, nós temos um sistema muito lento e muito ineficiente de resolução de divergências. E aí, o próprio modelo brasileiro de penalização dos servidores públicos, às vezes, por uma interpretação que está correta, mas é a favor do contribuinte, também acaba gerando um incentivo para que o setor público sempre resista a ter uma interpretação favorável ao contribuinte. Então, são vários motivos, mas certamente o mais importante é a complexidade do sistema. E, desse ponto de vista, a reforma tributária que está sendo discutida hoje no Congresso Nacional tem um efeito bastante positivo sobre a redução do grau de litígio tributário. Certamente, no que diz respeito aos tributos sobre bens e serviços, a redução do grau de litígio seria enorme. Continua tendo problemas nas outras categorias de tributos, principalmente imposto de renda, imposto sobre folha, mas o efeito certamente seria muito grande. Em termos de burocracia tributária, aí o efeito claramente seria ainda maior, porque o ponto em que o Brasil é totalmente fora da curva em termos de burocracia tributária é na tributação de bens e serviços. Então, desse ponto de vista, claramente a aprovação da PEC 45 teria um efeito muito positivo sobre a redução do custo burocrático para pagar imposto. Perfeito. Em relação, fazendo um paralelo agora com o modelo do governo, a diferença é basicamente a abrangência, elas realmente convergem ou elas divergem, e aí, nesse caso, acho que a proposta do governo teria menos impacto. É importante dizer, porque eu acho que quando se fala em reforma tributária, a expectativa da sociedade é que aconteça uma redução da carga, mas são coisas distintas. A reforma não visa exatamente a redução de tributos, mas o crescimento da economia, evitar a bitributação, eliminar custos de conformidade, reduzir essa complexidade da estrutura de arrecadação, que acaba gerando um custo para a sociedade. E eu vi no seu projeto que tem uma espécie de garantia de que não haverá aumento da carga tributária. Portanto, não haverá redução, mas também não haverá aumento. Explica melhor essa garantia. Bom, vamos lá. Primeiro, com relação à proposta do governo da criação da contribuição sobre operações com bem e serviço, a CBS, tem muita convergência com o modelo de um IVA padrão internacional com uniformidade e crédito financeiro, ou seja, tudo aquilo que é utilizado na atividade produtiva da crédito, desoneração completa de exportações e de investimentos. Então, tem bastante aproximação com a proposta que está no Congresso Nacional. A principal diferença, de fato, é de escopo. Mas essa diferença de escopo tem um efeito relevante em termos da relação custo-benefício da reforma. Tem um estudo que estima que a aprovação da PEC 45, que é a reforma que substitui, como você mesmo disse, PIS, COFINS, IPI, ICMS e SSS por um único posto-benefício, tem um estudo econômico mostrando que a aprovação da PEC 45 teria um impacto de aumentar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos. É um impacto muito forte, é realmente um impacto muito grande. Os primeiros anos não é tão forte, mas a partir do sexto, sétimo ano, passa a ser muito forte. nós estamos falando em a renda de cada brasileiro em média ser 20% maior do que poderia ser com a aprovação de uma reforma tributária abrangente. A proposta do governo vai na direção correta, mas o efeito dela é muito mais limitado. Eu diria que é, no máximo, 10 a 20% do efeito da reforma ampla. Ou seja, o impacto em 15 anos em vez de ser o aumento do PIB potencial em 20 pontos percentuais será 2, 3 ou 4% de aumento do PIB potencial. Então, do ponto de vista de impacto é muito menor e do ponto de vista de custo político não é tão diferente. Porque uma resistência que tem hoje, nos dois casos, a resistência do setor de serviço existe no caso da proposta do governo, existe no caso da PEC 45. E, portanto, do ponto de vista federativo, tem hoje todos, basicamente, todos estados apoiando uma reforma muito semelhante à PEC 45. tem alguma questão a ser resolvida com os grandes municípios, mas não com os pequenos. E, portanto, tem uma questão a mais aí da questão federativa, mas, do resto, a equação política é muito semelhante entre as duas. Então, não faz sentido gastar capital político para aprovar uma reforma muito mais restrita do que uma reforma ampla que pode ser aprovada sim incluir o ICMS e o ISS e o IPI. Então, acho que a grande diferença é essa. tem outras, óbvio, que tem algumas diferenças a mais. A proposta do governo não tem transição, o que eu acho que é um problema. Você promulgar da lei seis meses depois entra em vigor o novo sistema, então significa que todo o impacto de mudanças de preços relativos pode ser muito traumático para alguns setores. A PEC 45 tem uma transição bastante longa de dez anos, dois anos de teste e depois oito anos de transição. Operacionalmente, a PEC 45 eu acho que está mais bem desenhada que é a proposta do governo, o modelo que está, isso não é público, mas o modelo que a gente está trabalhando operacionalmente para a PEC 45, no fundo, todo o controle vai ser feito através do sistema de nota fiscal eletrônica, então através das notas de casas de eletrônicas que toda empresa tem que vender com nota fiscal eletrônica e tem que registrar a compra feita por alguém que emitiu uma nota fiscal eletrônica. Então, no fundo, toda empresa vai ter na Agência Tributária Nacional, que vai ser quem vai ser responsável pela cobrança do IBS, vai ter tipo uma conta corrente em que você tem o saldo líquido de débitos e créditos que ela pode acompanhar online. E isso, na verdade, tem um monte de efeitos, inclusive, reduzir muito espaço para fraude e para sonegação. O modelo do governo, ele continua todo feito ainda por escrituração e isso, só isso, já gera maior complexidade para fiscalização, etc. Então, eu acho que, desse ponto de vista, o desenho da PEC 45 está melhor que o do governo, embora o desenho geral do imposto ainda seja bastante semelhante. E tem outras diferenças. Então, na proposta do governo, tem desoneração da cesta básica, só que o efeito da desoneração da cesta básica exige uma alíquota mais alta do imposto para manter a arrecadação. Na PEC 45, em vez da desoneração da cesta básica, você cobra o imposto por igual para todos, bem serviço, inclusive cesta básica, e devolve o imposto cobrado para as famílias mais pobres. Só que isso é mais eficiente do ponto de vista distributivo e custa menos, exige uma alíquota menor do imposto. Então, no fundo, eu acho que é uma forma melhor de tratar da questão do que a forma como o governo colocou. E, finalmente, tem a questão dessa questão da carga tributária e da alíquota. O desenho da PEC 45, ele é feito para garantir que, como tem um período de teste em que você cobra o IBS com alíquota de 1%, você sabe qual o potencial de arrecadação do IBS e você faz a transição em que se reduz as alíquotas dos tributos atuais e aumenta a alíquota do IBS conseguindo calibrar de forma que você tem certeza absoluta que não vai aumentar a carga tributária. Porque eu sei exatamente quanto eu vou perder de receita dos tributos atuais quando eu diminuo a alíquota e eu sei qual o potencial de arrecadação do IBS e eu sei quanto eu vou, quanto eu preciso subir a alíquota para repor essa mesma perda de receita. E isso, na verdade, permite que a transição seja feita mantendo a carga tributária totalmente constante. Na proposta do governo, eles jogaram uma alíquota de 12%, que a minha avaliação de alguns outros especialistas é que claramente ela resultaria em um aumento da carga tributária. O ministro Paulo Guedes já disse que isso acontecer, eles vão reduzir a alíquota, mas isso poderia ter sido colocado já no projeto que foi enviado para o Congresso Nacional. É um dispositivo até bastante simples. Então, no fundo é isso. O desenho geral é muito semelhante, sim, mas a diferença, desculpa, é bastante grande, o efeito disso sobre o potencial de crescimento da economia é muito grande também e, sobretudo, tem algumas diferenças operacionais e essa questão aí da alíquota que parece superestimada na proposta do governo. Acho que a expectativa era realmente uma proposta mais abrangente, principalmente porque hoje existe o apoio dos 26 estados e é uma pauta já exigida há tantos anos. Eu acho que houve uma decepção em relação a isso. Agora, na sua fala, o senhor comentou agora sobre a questão de uma resistência setorial que talvez seja inevitável porque a reforma acaba por beneficiar alguns setores em detrimento de outros e aí parece que o setor de serviços nesse caso acaba sendo mais impactado. Mas, por outro lado, também, pelo que o senhor falou, do ponto de vista distributivo, a reforma é eficiente. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa questão do serviço, do setor de serviço para quem está nos assistindo e está nesse setor para entender assim, vai haver um impacto mesmo? Eu vou pagar mais? Ou vai ter acreditamento? Como que vai ser isso? Aqui tem várias questões que são importantes. Primeiro, precisa tomar muito cuidado que às vezes as pessoas fazem a comparação do que eles pagam hoje de PIS, COFINS, Cumulativo e ISS que são tributos sobre faturamento com a líquida do IBS que incide sobre o valor adicionado. Então, na verdade, tem uma série de impostos que estão incluídos nos insumos que são adquiridos pelos prestadores de serviço que vão ser recuperados. Então, mas, a grande, isso é só para dizer que muitas vezes as pessoas superestimam o impacto que vai ter. Lembrando que no caso da proposta tanto do IBS quanto da CBS do governo, se você compra uma máquina, um equipamento, qualquer coisa, um imóvel para colocar o seu negócio lá, isso se deduz como despesa, o imposto incidente nessa aquisição se deduz como despesa para fins da apuração do seu imposto. Não é só os insumos que você usa no dia a dia. Mas a grande questão do setor de serviço é que precisa separar o serviço que está no meio da cadeia e o serviço prestado para consumidor final. O serviço que está no... O prestador de serviço que está no meio da cadeia, por exemplo, um escritório de advogado que presta serviço para uma empresa, hoje ele paga PIS, COFINS e paga ISS, mas normalmente ele não dá crédito para o tomador de serviço. Com a mudança para o IBS, ele vai pagar, sim, uma alíquota mais alta, mas vai dar crédito integral para o tomador de serviço dele. Então, no fundo, quando você soma que o prestador de serviço paga e o que o tomador de serviço recupera como crédito, tem uma redução de carga tributária em relação à situação atual, que é exatamente a eliminação da cumulatividade do sistema tributário atual. Então, para quem está no meio da cadeia, o efeito é que não tem tributação, porque o que você paga o tomador de seu serviço recupera como crédito. Simplesmente não tem esse efeito, ao contrário, tem uma desoneração em relação à situação atual. Vai exigir, sim, um ajuste de contrato. basicamente, você vai falar o seguinte, olha, eu estou aqui mantendo meu preço sem imposto e o imposto você vai recuperar na forma de crédito. Então, neste caso, claramente, não tem problema. O prestador de serviço que está no mercado vai ser beneficiado, não prejudicado. Aí você vai dizer, bom, mas tem serviço prestado para consumidor final. Agora, quem é que consome serviço? Quem consome serviço no Brasil são pessoas de alta renda. E aí nós entramos na questão distributiva. Se a gente pegar a pesquisa de orçamentos familiares, as famílias com renda até dois salários menos mensais, 9% do consumo é serviços. Se a gente pegar as famílias com renda superior a 25 salários mínimos por mês, 31% do consumo é serviço. Ou seja, quando você tributa menos o consumo de serviço que o consumo de mercadoria, você está tributando menos o rico do que o pobre. O que, na verdade, não faz sentido do ponto de vista do desenho de um bom sistema tributário. Por que tributar menos aquilo que o rico consome do que aquilo que o pobre consome? Acho que tem, sim, uma discussão que tem que ser feita que é sobre saúde e educação. Neste caso, é possível, e acho até que deve, no Congresso, deve caminhar para ter algum ajuste, não necessariamente alíquota menor, mas um ajuste que pode levar, por exemplo, a uma família de classe média que tem um filho na escola que custa, sei lá, R$ 800 por mês a mensalidade e recupera 100% do imposto que ela pagou nessa mensalidade. Mas uma família que tem um filho na escola custa R$ 10 mil por mês recupera sobre os mesmos R$ 800. Entendeu? Então, esse tipo de ajuste para a saúde e educação eu acho que é possível que haja, mas desonerar serviço de forma geral não faz sentido nem do ponto de vista do desenho do sistema tributário, que toda vez que você faz diferenciação, você automaticamente tem contencioso, automaticamente, não importa o que você fizer, tá certo? Você automaticamente tem contencioso e, na verdade, é mais justo. Agora, tem um ponto que é muito importante, Camila, para o pessoal do setor entender, mesmo o prestador de serviço que traz serviço para consumidor final, tá certo? Que é o seguinte, a reforma tributária tem um impacto muito grande sobre a renda das famílias. Como eu falei, pode aumentar em 20% a renda em média das famílias brasileiras. Quando sobe a renda das famílias, quando sobe 1%, a demanda por serviço cresce mais que 1%, cresce, por exemplo, 1,5%. Então, esse impacto da reforma tributária sobre o crescimento pode ter um impacto de aumentar a demanda por serviços prestados para consumidores finais em cerca de 30%. Então, às vezes, o prestador de serviço está fazendo a conta e fala, ah, talvez o meu preço relativo suba, mas ele esquece que a demanda pelo serviço dele vai subir 30% por causa da reforma tributária. E o efeito final muito provavelmente para praticamente todos os setores da economia é positivo. Lógico, alguns setores vão ganhar mais, outros vão ganhar menos, mas no agregado o efeito para praticamente todos os setores da economia é positivo. Eu acho que esse é o ponto que tem que ser entendido e colocado na discussão para a gente entender o efeito da reforma tributária. Não dá para tratar a reforma tributária como um jogo de soma zero, ou seja, o que um ganha o outro perde. Se fosse isso nem valia a pena fazer a reforma tributária. É simplesmente tirar de um e dar para outro. Não é esse o objetivo da reforma tributária. O objetivo da reforma tributária é corrigir distorções que impedem o país de crescer. Está certo? Que tiram muito do nosso potencial de crescimento. E essa questão, esse ponto tem que ser uma parte central da discussão sobre os efeitos da reforma tributária. Perfeito. Bom, todas as reformas que tramitam, a PEC 45, a 110 e a do governo, elas começam a etapa inicial é a reforma pelos tributos sobre bens e serviços. Mas a gente tem as quatro categorias de tributos, consumo de bens e serviços, renda, folha de salário e patrimônio. E também existe uma curiosidade muito grande da sociedade em relação à tributação sobre renda. E recentemente eu vi que o Centro de Cidadania Fiscal do qual o senhor é diretor está elaborando uma proposta para alterar a tributação da renda e da folha de salário. Parece que a ideia é tributar da mesma forma todos os rendimentos que são resultado do trabalho, independente que eles sejam recebidos como pessoa física ou jurídica. Porque considerando o imposto de renda de pessoa física e a contribuição presidenciária paga pela empresa contratante sobre a folha de salário, a carga fiscal fica diferente no caso de funcionários com carteira assinada, informar ao prestador de serviço que se organiza em regime de simplificado do tipo do simples. Então, eu queria que o senhor explicasse essa proposta, se de fato existe essa intenção, se ela já está sendo redigida e qual a expectativa dessa nova proposta ser agregada ao todo. Bom, primeiro, com relação ao escopo da reforma tributária, se a discussão no Congresso vai incluir renda, folha e patrimônio, eu não sei, mas existe sim uma tendência que amplia o escopo para discutir outras categorias de tributos. Com relação à questão da tributação da renda do trabalho, eu vou tentar mostrar qual o grau de distorção que nós temos no Brasil hoje, tá certo? Vamos pensar primeiro um empregado formal que ganha mais do que o teto do salário de contribuição do INSS que hoje é 6.100 reais. Então, supõe que esse trabalhador o salário dele aumenta em 100 reais. Ou o salário dele aumenta a 100 reais. A empresa, para ela, vai custar no mínimo 126,30 esse aumento do salário dele porque ela paga no mínimo 26,3% de contribuições sobre folha sobre esse aumento de salário. Só que esse aumento da contribuição sobre a folha que a empresa pagou, como ele ganha mais do que o teto do INSS, não gera nenhum benefício para ele. Então, no fundo, é um imposto de renda. Literalmente, do ponto de vista econômico, o imposto de renda que a empresa está recolhendo. E depois, o empregado ainda vai recolher 27,50 de imposto de renda na pessoa física sobre aqueles 100 reais a mais que ele ganhou. Então, quando a gente faz a conta correta, soma esses 26,30 com 27,50 e divide pelo custo adicional para a empresa, que é 126,30, a gente chega à conclusão que aqui a gente chama de alíquota marginal, quer dizer, alíquota que incide sobre cada real que o trabalhador ganha mais. De um trabalhador brasileiro que ganha mais que 6,100 reais é de, no mínimo, 42,6%. Está certo? Que é altíssimo. É um nível de alíquota marginal de padrão internacional, só que no resto do mundo essa alíquota é atingida para níveis de renda muito mais altos do que 6 mil reais. Está certo? Aí nós temos um servidor público. O servidor público, para ele, na verdade, não tem o custo adicional para o empregador que não gere benefício para ele. Então, a alíquota para o servidor público de imposto de renda é 27,5% mesmo. Está certo? No fundo, é isso que é a alíquota dele. E aí nós temos situações de profissionais liberais que se constituem como sócios de empresas. Está certo? A famosa pejotização, lato senso. E aqui, obviamente, depende muito da estrutura de custos da empresa. Está certo? Mas se você pegar uma empresa em que só tem o próprio prestador de serviço, ou no máximo uma secretária. Está certo? Então, vamos dizer que os custos da empresa são 20% do faturamento, mais os impostos que ele paga e o resto é renda líquida do prestador de serviço. Quando você pega essa situação, você chega à conclusão que o imposto incidente sobre a renda desse prestador de serviço, se ele ganhar, sei lá, 40 mil reais, é 10% na margem. cada 100 reais a mais que ele ganha são 10% de imposto sobre a renda. Se ele ganha mais que 50 mil reais, vamos dizer que ele ganha 100 mil reais, essa alíquota marginal é de 13,2%. Então, a gente está num país em que um trabalhador privado que ganha, sei lá, 6.500 reais, a alíquota marginal sobre a renda dele é 42%, um servidor público é 27,5% e no caso de um PJ em que a empresa tenha muito pouca despesa, pode que ganhe, sei lá, 100 mil reais é 13%. Claramente, a gente tem um problema aqui no desenho do sistema tributário brasileiro que precisa ser corrigido, está certo? Pode, podemos, não tem, não tem, aliás, pode pegar toda a literatura econômica sobre o tema, vai ser unanimidade que esse tipo de distorção não só é ruim do ponto de vista distributivo como é ruim inclusive do ponto de vista do crescimento da economia porque às vezes eu estimulo a pessoa, eu desestimulo o emprego formal e às vezes o emprego formal é mais produtivo do que eu trabalhar como um autônomo com uma PJ, entendeu? É menos eficiente. Então, eu perco potencial de crescimento e crio uma distorção distributiva muito pouco justificável. Então, esse tipo de coisa tem que, teria que mudar, tá certo? Então, obviamente, o ideal é que todo mundo pagasse o mesmo imposto, tá certo? Então, no caso do empregado formal, o ideal, não estou dizendo que a gente consegue fazer isso no curto prazo, seria eliminar a contribuição do empregador acima do teto, mas compensar com o aumento da alíquota marginal do imposto de renda de pessoa física, não para 6 mil reais, mas para rendas mais altas, tá certo? Para o servidor público, esse aumento marginal, se o servidor público ganha 20, 30 mil reais, já pegaria também a renda dele e o prestador de serviço que é sócio de empresa deveria pagar o mesmo imposto na pessoa física, na soma do que ele paga na empresa com o que ele paga na pessoa física, na soma dos dois. Ele teria que pagar o mesmo imposto, quer dizer, se a pessoa tem uma renda de 5 mil reais, tem que pagar o mesmo imposto, seja empregado, seja servidor público, seja sócio de empresa. Se a pessoa tem uma renda de 100 mil reais, tem que pagar o mesmo imposto, independentemente de como ela recebe essa renda. Essa é basicamente a ideia. Aí tem a outra discussão sobre a folha de salários, quer dizer, além dessa distorção da contribuição sobre folha acima do teto, a gente entende que teria que tirar da folha as contribuições que não geram benefícios, que são o sistema S, salário e educação, deveriam estar em outra base, e principalmente a gente acha que faria muito sentido desonerar o primeiro salário mínimo da folha de pagamentos. E aqui, por que a gente acha que faria sentido desonerar o primeiro salário mínimo? Não desonerar completamente, mas desonerar o primeiro salário mínimo. Porque o que acontece para um trabalhador de baixa renda no Brasil é que o benefício da formalização é muito pequeno. Porque pensa num trabalhador formal que contribuiu 30 anos para a Previdência sobre um salário mínimo. Ele vai se aposentar aos 65 anos de idade e receber um salário mínimo. Aí tem um outro trabalhador informal urbano que nunca contribuiu para a Previdência. Chega aos 65 anos de idade, se ele não tiver outra fonte de renda, ele vai ganhar um benefício do BPC Luas de um salário mínimo. Aí se ele é um segurado especial rural, que também nunca contribuiu para a Previdência, ele chega aos 60 anos de idade e ganha um salário mínimo. Então, do ponto de vista desse empregado formal urbano, o benefício da formalização, que seria poder receber um benefício previdenciário, é muito pequeno. Porque ele vai receber esse benefício mesmo sem se formalizar. Ele tem, sim, uma cobertura de benefícios de riscos, tipo auxílio-doença, que o informal não tem. Mas que custam, cujo custo certamente é muito menor do que o custo que ele paga hoje sobre a folha de salários. Então, o ideal era reduzir bastante a contribuição sobre folha sobre o primeiro salário mínimo. Acho que esse seria um bom desenho para repensar aí a tributação da folha e da renda do trabalho. Essa ideia, ela já foi formalizada, já está agregada ao texto da PEC e ainda é uma intenção? Não, é uma intenção. Nós estamos ainda detalhando a proposta, mas para a parte de renda do trabalho já está bem maduro, bem madura a ideia. Ainda não está redigido o texto, não. E, obviamente, quem decide se vai querer usar esse tipo de sugestão não é o relator, é o Congresso Nacional, não somos nós. Nosso trabalho é fazer sugestões tentando trazer racionalidade para dentro do desenho do sistema tributário brasileiro. Mas isso ainda não está redigido, não. Perfeito. Eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar também sobre a tributação de dividendos que parece ser uma intenção também manifestada pelo governo. Segundo Paulo Guedes, a proposta seria para reduzir o imposto de renda das empresas, mas tributar os dividendos com o objetivo de estimular as companhias a reinvestir os seus resultados. Você concorda? É uma proposta futura de vocês também essa tributação sobre dividendos? Então, vamos lá. Vamos tentar separar. Primeiro, do ponto de vista daquilo que hoje é recebido como renda, como lucro, mas que, na verdade, é renda do trabalho, certamente a tributação dos dividendos faz parte desse desenho que eu falei para você para corrigir a distorção. Está certo? Do ponto de vista, principalmente das grandes empresas, o que acontece hoje no Brasil é que o fato de você cobrar 34% na empresa na soma da líquida do IRPJ com a contribuição social sobre o lucro líquido e não tributar na pessoa física, a rigor, em princípio, não gera uma distorção, mas na prática gera. E gera alguns tipos de distorção. Tem uma primeira distorção que é gerada que, na verdade, gera um desincentivo ao investimento estrangeiro no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil você cobra exclusivamente 34% na empresa, aí você distribui o dividendo para o exterior, está certo? E esse dividendo, quando chega na empresa estrangeira, ele vai ser tributado de novo na distribuição para a pessoa física por uma líquida que, quando composta com esses 34%, pode chegar a mais de 50%. sendo que o dividendo distribuído de um país da OCDE, por exemplo, é tributado na soma do que cobra na empresa e na distribuição em 40%. Ou seja, quando o investidor estrangeiro que botou dinheiro numa empresa estrangeira que botou dinheiro no Brasil receber esse lucro de volta lá, ele vai estar pagando mais imposto do que se ele tivesse alocado esse mesmo recurso numa empresa em outro país. Está certo? Então, a alíquota alta na empresa representa, sim, uma perda de competitividade do Brasil na atração de investimentos. E temos, sim, um problema distributivo nos casos em que você consegue reduzir muito lucro o valor do imposto pago na empresa. Então, embora a alíquota seja de 34% sobre o lucro fiscal, na prática, por várias formas de redução de base de cálculo e redução do imposto devido, é muito comum as empresas pagarem muito menos que 34% do lucro contábil, que é o que é distribuído. Então, no fundo, tem casos, tem de tudo, tem desde a empresa que paga 34% até mais de 34% do lucro contábil, até a empresa que paga menos de 10% do lucro contábil de imposto de renda. Nesse caso, a empresa que pagou menos de 10%, você, e depois distribuiu o dividendo, o acionista que recebeu esse dividendo, na suma do que foi pago na empresa e o que não foi cobrado na distribuição, pagou menos de 10% sobre a renda dele de imposto. Então, aqui, nós temos um problema distributivo, sim. e, desse ponto de vista, a ideia, que hoje está virando um pouco o senso comum de reduzir a líquida na empresa e passar a tributar a distribuição, faz sentido, sim. É uma ideia que faz sentido. Agora, o problema é que tem muitas formas de fazer isso. Tem muitas formas de implementar essa mudança e, então, aí precisa, na verdade, aqui não dá para entrar no detalhe de todas as alternativas, aqui, mas precisa tomar muito cuidado para fazer bem feito. Esse é um ponto importante. Tudo bem, então, acaba sendo uma convergência também entre a PEC 45 e o governo. Não é na PEC 45, né, é sobre a visão do Centro de Cidadania Fiscal e a visão que hoje está se tornando quase, vamos dizer assim, quase unânime. Não é unânime, não, tem algumas pessoas que ainda questionam esse modelo, mas a grande maioria dos especialistas acham que hoje faz sentido reduzir a tributação da empresa e passar a tributar a distribuição. Perfeito. Eu estou vendo algumas perguntas e eu vou deixar para o final da live a gente responder cada uma delas, vocês podem continuar mandando. Sobre as dificuldades para aprovação da reforma, há quem critique as reformas por entender que elas contêm agressões a cláusulas pétreas da Constituição, especialmente o Pacto Federativo. As reformas podem gerar discussão no Supremo porque elas alteram o poder que os estados e os municípios têm de decidir sobre a própria tributação? Seria uma contaminação do Pacto Federativo? Bom, poder gerar questionamento pode, não tenho dúvida nenhuma. Aqui no Brasil tudo pode gerar questionamento no Supremo, com o grau de detalhamento na nossa Constituição. Agora, a gente tem bastante segurança que o modelo está sendo proposto na PEC 45, ele respeita a cláusula pétrea, o que diz que você não poderá aprovar uma emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. Aí depois a definição do que é a forma federativa de Estado. Agora, o que a PEC 45 faz? Um, por um lado, ela mantém a autonomia da União dos Estados e dos Municípios de definir a alíquota do imposto. Ou seja, os entes da federação é uma alíquota só para todos bem-serviços, mas pode, quando você tem durante a transição, você tem uma alíquota que a gente chama de alíquota de referência que é adotada automaticamente, que é aquela que mantém a carga tributária. Então, o default na transição da PEC 45 é uma alíquota só no Brasil inteiro, que é homogênea para todos bem-serviços. Mas, cada ente da federação, se quiser, pode botar sua alíquota acima ou abaixo dessa alíquota de referência. É um imposto sobre o consumo, significa que se o Estado subir a alíquota em 1%, os preços ao consumidor do Estado vão subir 1%. E aí, tudo bem, se ele justificar como ele vai gastar esse dinheiro e a população, os consumidores que são os eleitores aceitarem, está ótimo, não tem problema nenhum. Está certo? Se eles não aceitarem, o governador não vai ser reeleito. Então, é assim que funciona, é bom, transparência é bom para a política, entendeu? Transparência enquanto a gente paga de imposto, que é uma das consequências principais do modelo da PEC 45, é muito bom. Agora, então, do ponto de vista de gestão da receita, a gente mantém a autonomia dos entes da federação. Segundo, a gente mantém a gestão do imposto, ela vai ser uma gestão compartilhada. A ideia é criar essa agência tributária nacional, que vai ser responsável pela administração do imposto, pelo regulamento e pela administração do imposto, e ela vai ser, a gestão dela vai ser compartilhada entre União e Estados e Municípios. A ideia é que tem um modelo meio como uma corporation, uma SA. Tem uma assembleia de acionistas que aí sim tem um critério no fundo vai ser político de subição dos votos entre União e Estados e Municípios. A proposta nossa do CECIF é que seja proporcional à população, o que no fundo dá um terço, um terço, um terço, tá certo? Mas essa é a instância política. Depois tem o conselho de administração e a diretora executiva, que já são instâncias técnicas. E a ideia inclusive é ter essa separação para que a gestão da agência não seja muito influenciada por mudanças políticas que vão acontecendo. a ideia é que seja mais estável ao longo do tempo. Mas a gestão é compartilhada. Então no fundo a gente botou em pé de igualdade União e Estados e Municípios. Tá certo? Eles estão em pé de igualdade na gestão do imposto. É o mesmo imposto, o IBS que para o contribuinte é um imposto, na verdade são três impostos, um federal, um estadual, um municipal. O que, qual é o grau de autonomia que os estados e municípios perderam? É o grau de autonomia de infernizar a vida do contribuinte com obrigação acessória, mas obrigamente, honestamente, acho que isso não é a base da federação, tá certo? Definir obrigação acessória não é o que define o federalismo e perderam sim a possibilidade de dar benefícios fiscais, mas que na verdade já é muito limitada hoje. No caso dos municípios, praticamente não pode dar, se você pegar a lei complementar 113, já não pode dar. No caso dos estados, a rigor, eles só podem dar benefício quando aprovado por anonimidade no CONFAIS, ou seja, no fundo, já não tem hoje autonomia de concessão de benefício, na prática é isso. Desculpa te interromper, mas aproveitando esse gancho do benefício, no caso da PEC 45, assim como na reforma do governo, os regimes especiais acabam, é isso? Sim, se você está explicando regimes especiais tipo RAID, reporto, acabam porque eles se tornam desnecessários, porque o que acontece é que você tem, eu vou falar da PEC 45, mas no caso da CBS também, se você está, por exemplo, fazendo uma obra de infraestrutura, que hoje é beneficiado pelo diferimento do imposto no RAID, você vai comprar um bem de capital, sei lá, uma turbina, ele vai vir tributado, mas você recupera o imposto imediatamente. Inclusive, o modelo que está sendo montado, se uma empresa acumula um saldo credor de imposto, seja um investidor, seja um exportador, ela vai pedir, esse montante correspondente a esse imposto, ele não é distribuído, ele permanece na Agência Tributária Nacional. E, portanto, na hora em que o contribuinte for lá pedir a devolução do imposto, o dinheiro já está lá pronto para devolver para ele, não precisa tirar do orçamento de ninguém. Então, a ideia é que para um contribuinte que tem um bom histórico, ou eu sei que a pessoa está fazendo uma obra de infraestrutura, que ainda é Greenfield, que está começando, só está comprando máquina, não está vendendo nada, ele pode pedir a devolução do imposto um dia, receber no dia seguinte. No máximo, vão ser 60 dias para casos em que eu tenho que fazer alguma averiguação, se tem alguma possibilidade de fraude. Mas, para quem tem um bom histórico, e é um caso que eu tenho certeza que não tem motivo para ter fraude, pode devolver em um dia. Que no fundo... O prazo de 60 dias, na verdade, hoje em dia, ele é impossível de se alcançar na esfera administrativa. Não existe prazo, é ad eterno. Hoje é ad eterno, exatamente. Hoje você não tem prazo nenhum, e a gente vai dar no máximo 60 dias. sendo que casos que são empresas conhecidas como bom histórico, ou que a gente não tem possibilidade de fraude, é imediato. Então, no fundo, isso torna desnecessário esses regimes que a gente tem hoje. Esses regimes que são feitos exatamente para evitar essa tributação do investimento, eles deixam ser necessários. Eu acho que toda simplificação acaba evitando, impedindo que a corrupção se instale também. Eu acho que quanto mais burocrático é o sistema, mais corrupto ele pode se tornar. Então, acho que essa ideia de o intuito de simplificação acima de tudo é realmente um ganho que o contribuinte vai ter em todos os aspectos. Acho que isso tem que ser pesado acima de qualquer outra coisa. Em relação à expectativa da votação da reforma, como a gente tem essa tramitação conjunta de três reformas, como que funciona isso? Pode ocorrer uma reforma ampla em que todas vão convergir? Isso é ambiente político que define? Vai ser esse ano? Ou sem chance de ser esse ano? Qual que é a sua expectativa? Embora eu saiba que isso é uma instância política, e você não tem ingerência sobre isso, mas a sua opinião sobre essa expectativa de aprovação? A ideia, quando se criou essa comissão mista de deputados e senadores, a ideia foi exatamente, aqui, aliás, não tem nenhuma função formal, da comissão mista, vai voltar para a comissão especial da Câmara, plenária da Câmara, depois CCJ, e plenária do Senado. Então, mas ela é uma instância exatamente para tentar chegar a um acordo entre Câmara, Senado e Governo. Ela foi criada com esse objetivo. Então, a tendência é, sim, nessa comissão mista se construir um texto de acordo entre Câmara, Senado e Governo, que seria uma convergência entre a PEC 45 da Câmara, a PEC 110 do Senado, e a proposta da CBS do Governo. Eu, obviamente, espero que o resultado seja uma reforma ampla que inclua ICMS e SS dentro da reforma tributária, porque, como eu falei, do ponto de vista de benefício, o efeito é muito maior do que de uma reforma restrita. Acho que o governo, o envio da proposta da CBS do Governo tem um ponto positivo, que é o Governo agora está participando da discussão de forma clara. Então, ele agora está dentro da discussão, antes ele não estava. tem um problema que atrapalha um pouco, quer dizer, a sinalização de que o governo ficaria confortável com a aprovação só da CBS, o que é muito ruim. Mas eu acho que não tem razão para o governo se opor a uma reforma tributária ampla, porque, na verdade, o próprio governo é um dos grandes beneficiários pelo impacto positivo sobre o crescimento. Eu acho que o próprio ministro Paulo Guedes já se manifestou nesse sentido de apoio a uma reforma ampla, mas, não sei por que, foi mais tímida da proposta que partiu deles. Agora, eu vou tentar, a gente está chegando aqui nos minutos finais, faltam uns 15 minutos ainda, eu vou começar a passar para as perguntas dos ouvintes, dos espectadores. Uma pergunta que chegou muito para mim, até ontem, antes da live, as pessoas pediram para a gente comentar, é essa polêmica do suposto imposto sobre transação digital, essa CPMS, nova, que o governo tem a intenção de cobrar e que, na verdade, isso seria feito para desonerar a Folha. Qual é a sua opinião? E eu imagino que isso não esteja contido na intenção do CECIF, né? É, não, não é, como eu falei, faz sentido sim ter uma boa desoneração da Folha, é positivo para o Brasil, não é uma desoneração linear da Folha, tá? É a desoneração, como eu falei, é desonerar o primeiro salário mínimo, tirar as contribuições não previdenciáveis e desonerar acima do teto do salário de contribuição, faz sentido, é positivo para o Brasil, mas claramente a gente acha que a CPMF, o seu imposto sobre transações digitais, seja lá como eles chamam, que no fundo é uma CPMF, não é uma boa forma de financiar, porque você vai financiar a eliminação de um tributo distorsivo com outro tributo distorsivo, que tem efeito negativo também sobre o crescimento da economia. Então, esse tipo de imposto tem vários efeitos, um dos efeitos é aumentar a taxa de juros da economia, tá? Então, claramente a gente acha que não, que não, que não é a melhor forma de resolver. Então, o que eu acho que dá para fazer é desonera a Folha e tenta resolver corrigindo distorções que tem hoje na tributação da renda, eventualmente com alguma revisão de tributos patrimoniais. nos tributos patrimoniais é difícil conseguir muito dinheiro, mas dá para melhorar alguma coisa, mas na tributação da renda com certeza dá para conseguir algum dinheiro. Talvez não dê para conseguir esses 120 bilhões de reais que eles estão dizendo que vão conseguir com a CPMF ou com o Imposto sobre Transações Digitais, talvez não dê para conseguir tanto dinheiro, mas no mínimo faz o seguinte, olha, o que você conseguir se aloca para fazer uma desoneração inteligente da Folha, vai na direção correta e no futuro você avança no resto da desoneração. Talvez não deve fazer tudo de uma vez só, mas o que der para fazer vai ser um bom avanço sem criar novas distorções. Financia a correção de uma distorção corrigindo outras distorções que existem hoje na tributação da renda. Então, acho que essa seria a melhor forma de resolver a questão. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas antes uma curiosidade minha mesmo. A gente fala muito o tempo inteiro nesse ponto de que a reforma não vai gerar redução da carga. O que gera redução da carga tributária é a redução do custo do Estado? É somente isso? A conta é? E hoje em dia como a gente tem déficit, isso é possível? A conta é exatamente essa. A carga tributária tem que ser do tamanho que financia as despesas públicas. a única forma de reduzir a carga tributária é reduzir a despesa pública. Então, tem que julgar o Estado, exatamente, essa é a forma. Já teve a reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência, o efeito dela foi, na verdade, impedir que a despesa como Previdência continuasse crescendo como proporção do PIB, mas ela vai estabilizar como proporção do PIB. Então, ela em si não reduz as despesas como proporção do PIB, ela impede que ela continue crescendo, foi importante, extremamente importante, porque senão seria inevitavelmente carga tributária. Eu acho que o grande tema agora do lado das despesas é a reforma administrativa, quer dizer, medidas que racionalizam e reduzam o custo do aparato do Estado, principalmente do gasto com o pessoal. Eu acho que esse é o grande desafio. Agora, lembrando, aqui tem duas questões que são importantes, tá? Uma, obviamente, tem que ter medidas de contenção de despesas, elas são complementares à reforma tributária e dois, a reforma tributária tem um efeito muito positivo sobre o crescimento. Na medida em que ela tem um efeito positivo sobre o crescimento, acho que num primeiro momento, esse efeito positivo sobre o crescimento supõe que você mantém o controle de despesa pública. Ele vai ter que ser usado para reduzir um pouco o nível da dívida pública, que está muito alto no Brasil hoje, tá certo? Realmente está muito alto no Brasil hoje o nível da dívida pública, então deve chegar no ano que vem perto de 100% do PIB, é um nível altíssimo para um país em desenvolvimento como o Brasil, então o maior crescimento da economia, se você mantiver o controle da expansão das despesas, aumenta o resultado primário e aumenta o denominador da dívida PIB. Então a dívida, a relação dívida PIB tem a cair, mas a partir do momento que ela tenha caído até um certo nível, esse maior crescimento vai abrir a possibilidade de um debate na sociedade, em que vai ser um debate absolutamente justo, eu acho. ok, temos algum espaço fiscal, o que vamos fazer? Vamos reduzir carga tributária, aí sim você tem espaço para poder reduzir carga tributária, ou vamos aumentar despesa, vamos aumentar programas sociais, não sei o que, acho que esse é um debate absolutamente, tem que ser feito, é um debate bem feito, mas tem que ser feito, um debate feito com responsabilidade fiscal, tá certo? Só dá para fazer esse debate a partir do momento em que você já tiver com um nível de envidamento bem mais confortável com o que a gente está, do que a gente tem hoje, e que piorou muito por causa da pandemia, a partir desse momento acho que esse debate é perfeitamente, tem que ser feito, vai ter, vai ter, vai ter uma parte da sociedade vai querer redução da carga tributária, pode ser que o resultado seja um mix dos dois, sei lá, mas essa é uma decisão política que vai ter que ser feita, mas não dá para fazer hoje, hoje não dá nem para sair aumentando despesa, nem para reduzir a carga tributária, infelizmente. Estamos bem longe desse destino final de redução de carga, eu vou começar a ler algumas perguntas, tem uma aqui que é o seguinte, historicamente as emendas tendem a desconfigurar o projeto original, como está sendo trabalhada no congresso a votação de maneira a evitar impacto no conteúdo e conceitos originais da PEC 45, aí ela continua, como a votação de um projeto impacta, seja negativo ou positivamente, o outro projeto sobre a mesma matéria, ou como a apresentação de vários projetos sobre a reforma, que é o caso, pode prejudicar a aprovação do melhor projeto do contribuinte. Então, hoje a gente tem três, né? Vamos lá, primeiro, com relação a emendas, obviamente, a gente sabe que quando você manda um... Sim, primeiro, a PEC 45 é do deputado Baleia Rossi, foi inspirado no nosso trabalho, é totalmente neutro, mas a gente sabe quando é no congresso, vai ter um debate, eventualmente, algum ajuste, alguma concessão para poder viabilizar a aprovação. Agora, eu acho também que tem uma boa compreensão entre os parlamentares, pelo menos aqueles mais envolvidos com a reforma tributária, de que muita concessão elimina o efeito positivo da reforma tributária sobre o crescimento, porque o objetivo é exatamente eliminar distorções que existem hoje. Então, eu tenho bastante, uma expectativa bastante positiva de que o grau de ajustes no texto seja pequeno, que tenha poucas, poucas concessões em relação a um sistema totalmente neutro e uniforme, que é o que está sendo proposto hoje, pelo menos dentro da PEC 45. Alguma convergência com a PEC 110 vai ter que ter, tem alguns pontos diferentes, alguns são questões paramétricas, como o prazo de transição, que é mais curto na PEC 110 que na PEC 45, é bem possível que se encontre uma coisa intermediária entre as duas. Algumas são questões de escopo, a PEC 110 trata de coisas que a PEC 45 não trata, algumas positivas, como unificar o Imposto de Renda Pessoa e Fidência com a Contribuição Social sobre o lucro líquido, passar a cobrar IPVA sobre jatinho e lancha, tem motivo para não cobrar, entendeu? Então, esse tipo de coisa eu acho que tudo bem também, dentro do ponto de vista de escopo, aproximar mais. Então, eu acho que tem uma tendência a aproximar os textos. No caso do governo, como a CBS bate muito com o desenho da PEC 45, eu acho que a discussão maior vai ser de prazo. Vamos fazer a transição mais rápida para a parte federal, ou não. Vamos fazer tudo com uma transição só, como está proposto hoje, dentro da PEC 45. Eu acho que essa vai ser a discussão. Mas a ideia é ter uma convergência, sim. Então, no fundo, a ideia é ter uma convergência entre os vários textos que estão sendo discutidos e ter um ambiente político. Ontem, por acaso, eu vi duas pesquisas feitas na Câmara, uma com líderes partidárias e outra com um universo bastante grande de parlamentares. Uma delas, 65% dos líderes achavam que tinha chance de aprovar a reforma tributária esse ano, ampla, incluindo o ICMSSS, e na outra, 59% achavam que tinha chance de aprovar ainda esse ano. Eu não sei se é possível aprovar Câmara e Senado esse ano, isso realmente, mas avançar bem a discussão, eu acho que é sim, aprovar na comissão mista, eventualmente na comissão especial da Câmara, talvez até no plenário da Câmara, acho que é possível ter esse ano, sim. Excelente. Agora uma pergunta mais específica, a previsão de acreditamento que se pretenderia implementar é realmente ampla ou daria margem ao ente tributante glosar ou restringir eventual crédito? Na verdade é que seja bastante ampla, tem uma questão que na verdade não tem na CBS, até eu achei estranho, mas tem em praticamente todos os países do mundo que tem IVA, que é, você costuma colocar restrições para bens e serviços que são típicos de uso pessoal. Então, por exemplo, é muito comum você ter restrição para quando você pode desligar o restaurante ou compra de um automóvel de passeio, tá certo? Mas isso geralmente está de forma muito clara e muito transparente na legislação, não ficando dando margem a interpretações, tá certo? Então é isso, é uma empresa, é um escritório de advocacia como se eu compre uma caixa de uísque, vai dar crédito? Provavelmente não. Se depender de mim, não, tá certo? Não faz sentido, não é uma despesa essencial, porque nem sei se a pessoa vai, tá certo? Você não consegue saber se ele levou para casa, para beber, não tem como. Essas são coisas muito específicas que são típicas de consumo pessoal que no mundo inteiro você costuma ter restrições. Daria muito as restrições, tá? Tem desde sistemas, sei lá, automóvel de passeio, tem países que simplesmente não deixam da crédito, a não ser que você prove que você usa exclusivamente para a sua atividade produtiva, sei lá, tem países que dão 50% de crédito, tem países como a Nova Zelândia que o contribuinte declara quanto ele usa, ele declara quando compra e depois nos primeiros cinco anos, quanto ele usou para uso pessoal e quanto ele usou para uso do trabalho e o fisco aceita o crédito. Pois é, no Brasil não vai dar certo, infelizmente, é uma pena, viu? É uma pena, Camila, porque é uma pena a gente não poder confiar que as pessoas vão ser honestas quando estão fazendo suas declarações, entendeu? É uma pena, seria, esse modelo para mim é o melhor se a gente pudesse confiar, obviamente não vai funcionar no Brasil. Então, esse tipo de coisa vai ter algum tipo de restrição, mas fora isso, contratou serviço de advogado da crédito, contratou consultoria da crédito, marketing da crédito, transporte, qualquer transporte da crédito, tudo da crédito, comprou material de limpeza da crédito, todas essas coisas claramente não vão não vai ter restrições. Porque o fim, a gente acaba caindo no litígio de novo, né? Exatamente. Exatamente. A ideia é militar o litígio, mas ao mesmo tempo você não pode abrir margem para que as pessoas comecem a jogar a despesa pessoal como despesa de empresa, abusem, entendeu? Esse é o ponto. Entendeu. Outra pergunta. As desigualdades regionais, incentivos, se equacionam com a reforma proposta? A liberdade de definição das alíquotas, aí é outra pergunta, tá? A liberdade de definição das alíquotas não pode retornar com o problema de concessão de benefícios fiscais e regimes especiais de gaveta formalizado entre Estado e contribuinte? Não, por vários motivos. Primeiro, porque a arrecadação vai ser centralizada e, portanto, não tem como um Estado fazer um benefício de gaveta que só o Estado e o contribuinte sabem que tem aquele benefício e o contribuinte recolhe menos e o Estado recebe menos. Com a arrecadação centralizada, não tem como fazer esse tipo de benefício. É verdade que a possibilidade de ter alíquotas diferenciadas pode levar aquilo que as pessoas chamam de guerra fiscal do consumo, mas esse efeito é muito pequeno, tá? Primeiro, é muito menos distorsivo que a guerra fiscal na produção que a gente tem hoje e, segundo, é muito pouco provável que aconteça. Então, vamos supor, sei lá, eu estou aqui em São Paulo, suponho que Osasco queira roubar consumidores de São Paulo que aqui do lado e baixa alíquota em 1%. A alíquota que a gente está imaginando no municipal vai ser 2%, alíquota de referência. Ou seja, ele teria que perder metade da arrecadação dele sobre tudo, consumo de energia elétrica no município, tudo, telecomunicações, combustíveis, para alguém sair de São Paulo para comprar uma televisão e os Osasco porque está 1% mais barato, muito pouco provável que aconteça. Entendeu? Realmente muito pouco provável. Se for venda não presencial, sempre vai valer a alíquota do destino. Então, no fundo, eu acho que esse risco é muito pequeno. Esse risco não existe. No fundo, o modelo na prática acaba com a Grafiscal. Ele realmente acaba no lugar da Grafiscal a ideia é criar um fundo de desenvolvimento regional, que é uma forma bem mais eficiente de fazer política de desenvolvimento regional. É bem mais eficiente porque dá para investir em coisas que hoje você não consegue como o setor de serviço. Se hoje você não consegue dar benefícios, exceto na Grafiscal do ISS para serviço financeiro, eu quero, por exemplo, desenvolver software. Posso dar benefício para o setor de software com recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Posso investir em turismo, coisa que hoje não dá para fazer com o modelo que a gente tem hoje. Posso investir em infraestrutura e qualificação de trabalhadores, que no longo prazo é o que garante a redução das desigualdades regionais. Entendeu? Então, no fundo, a ideia é vamos sair de um modelo ineficiente de política de desenvolvimento para o modelo eficiente de política de desenvolvimento. Excelente. Sobre substituição tributária, a substituição tributária no regime da PEC 45? Não, a ideia é não ter substituição tributária. Pode ter alguns poucos casos de tributação monofásica. Então, muito provavelmente combustíveis vai ser monofásico, ou seja, se tributa só na saída da refinaria por unidade de quantidade, por litro, provavelmente cigarros vai ser monofásico, tributa só na indústria. Talvez algumas bebidas que são mais padrões assim, talvez possa ter esse modelo monofásico, mas não de substituição tributária, não vai ficar tentando estimar a margem de valor adicionado até o consumidor final. Aliás, não se usa essa coisa de substituição tributária para frente, basicamente não se usa no mundo. Quem usa isso se usa muito na América Latina, mas de novo a América Latina não é exatamente o melhor exemplo de como fazer um bom sistema tributário. No resto do mundo não se usa isso. E mesmo países de desenvolvimento tipo a África do Sul não tem substituição tributária e consegue cobrar o imposto em todas etapas até o consumidor final. Consegue cobrar bem. Então, acho que realmente não é um... assim, a gente tem que aprender a trabalhar direito cobrando a margem em cada etapa do processo de produção e comercialização como faz o resto do mundo. O último pergunta, porque o nosso tempo também não permite, é imposto sobre grandes fortunas. Existe essa intenção em alguma das reformas? Bom, no Congresso Nacional tem muitas emendas e demandas para... Na verdade, já está na Constituição, para regulamentar o imposto sobre grandes fortunas que nunca foi regulamentado. eu não sei se vai avançar. Obviamente, tudo vai depender da negociação política, mas acho pouco provável. Eu, pessoalmente, eu não sou contra o imposto sobre grandes fortunas desde que ele fosse adotado de forma igual no mundo inteiro. O problema quando você tem o imposto sobre grandes fortunas é que se você adota só num país, você gera um incentivo para que as pessoas que são aquelas que são atingidas mudem o domicílio fiscal. não é por acaso que a grande maioria dos países que introduziu imposto sobre grandes fortunas abandonou. São poucos países hoje que ficaram cobrando imposto sobre grandes fortunas. Eu não acho errado. Eu só acho que é difícil um país fazer sozinho. Eu acho que eu não acho errado com alíquotas moderadas, não com alíquotas monstruosas, mas acho muito difícil um país fazer sozinho. Perfeito. Bom, aqui a gente está chegando no final. Eu gostaria de te agradecer muitíssimo. eu acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que faz falta a gente entregar esse conteúdo para os nossos clientes, porque o sistema tributário é algo muito complexo. Eu acho que uma hora a gente nem consegue avançar tanto, aprofundar tanto quanto o tema permite, mas eu acho que a gente conseguiu explicar, resumir bem o modelo da PEC. eu apoio, acho que é fundamental uma reforma ampla e acho que realmente o Congresso deveria aproveitar esse momento de apoio dos Estados e atender esse anseio da sociedade tão antigo. Eu acho que o empresário no Brasil é muito penalizado e a gente precisa mudar isso de forma urgente. Muito obrigada e espero que a gente possa voltar a conversar em breve com essa reforma aprovada. Eu que agradeço o convite. Se for aprovada já está combinada a nossa próxima conversa. Já separa o meu lugar aí na sua agenda concorridíssima. Tá bom. Um abraço então. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.